Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo Uou, uou, meus queridos amigos, hoje eu, o Gotenzão Ne, vou ser adotado pelo Sete Espadas X da Neva Com a Sama errada, cara, que eu amo muito o Chakra Exatamente, cara, hoje você é adotado pelo Kisame, pelos Abusa e por outros aí, né? Gengetsu, sei lá o que, todo mundo aí do Sete Espadas X da Neva São aqueles caras que possuem todas as grandes espadas da névoa São aqui, ó, por exemplo, essa daqui que é a espada do Zabusa É a grande espada Kubikiribot Ou essa aqui, ó, que é a espada gêmea, a Hiramekarei Ou, quem sabe, você não quer falar da Grande Sama errada, a sugadora de Chakra Galera, existem várias espadas e hoje eu vou ser adotado pelo Sete Espadas X da Neva Então vamos lá, né? Se tu tá dizendo, né? Ah, enquanto isso, break, dê-se no like Se você vê o break, dê-se no like e não deixa o like É sete anos de azar e eu vou te prender dentro da água Porque eu sou um tubarão, eu tenho um maior tubarão aqui, ó Vou usar hoje, né? Pra mim ser adotado do Sete Espadas X da Neva Tá bom, vamos lá, cara Ixi, o que eles estão fazendo ali, ó? Ih, olha lá o Sete Espadas X da Neva, ó Deixa eu andar sobre a água aqui, ó Isso E aí, ó, Sete Espadas X da Neva Quem que é esse tal? Peraí, esse aqui é o Gengitsu? É, sou eu mesmo E aí, Gengitsu? Peraí, que sabe, né? Nê Opa, como é que é? Nê Aí, que é você, né? Eu sou o Gengitsu, né? E eu vim ser adotado por vocês, né? Sei não, né? Nê Sim, eu Peraí, ele mesmo? Não pode ser, é ele O demônio do gás oculto Zabu Zabu Mouche, o demônio do gás oculto Certamente, sou eu Zabu Zabu Mouche, o demônio do gás oculto Então é ele mesmo? Zabu Zabu Mouche, o demônio do gás oculto Bom, o Sete Espadas X da Neva Quem que é esse aqui mesmo? Ah, oi Nem você sabe quem é você, ó, mulher? É, eu, o que sou eu, gente? Bom, você deve ser a grande Ameiuri Ringo A portadora da espada Kiba Mas não tem problema, não Olha só, Sete Espadas X Quer dizer, vocês estão em cinco, mas Ou quatro Mas eu vim fazer parte do Sete Espadas X da Neva Por isso que eu quero ser adotado por vocês, ô Zabu Zabu Pode ser Eu vou adotar você Só que tem que fazer umas coisas primeiro O quê? Peraí, peraí, não, não, não Ô, mulher Ele falou que vai me adotar E agora ele falou que não vai me adotar O que que é isso? Porque, na verdade, não vai ser muito fácil, garoto Peraí Olha, vocês aceitaram um homem tubarão Gostou, né? E não vão me aceitar? Né? Na verdade, ele ameaçou a gente, mas enfim Ah, não É, pra você ser adotado pela gente Você vai ter que vencer um por um Ô, 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 velho Dá pra você tirar a espada tubarão da minha cara? Tá bom, né? Tá bom, olha só Eu vou vencer todo mundo Mas, antes de tudo Kisami O que você é? Você é um homem? É um tubarão? O que que você é? Já tô com a peixeira na mão, né? Metade homem, metade tubarão Eu acho que você é um peixe Não, tubarão Né? Ele é um bagre Se tu tá dizendo, né? Beleza, vamos lá, olha só Eu quero lutar contra vocês Quem que eu enfrento primeiro? Ah, tá querendo me desafiar? Então, beleza Ki Hiramekaren A espada gêmea Eu deixei o de estimação do Sasuke, tá? Toma cuidado Peraí, o quê? É Peraí, ela acha que tá confundindo você com o seu Getsu, cara Mas não tem problema, não Eu vou te vencer, Gengetsu Então, bora lá Então, bora lá, cara Vem cá Ah, eu vou ser Um espada X da neva E acertei um Boa Mas já Não, 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 não Gente, gente Vocês mandaram pra me enfrentar O Gengetsu da espada Hiramekaren Não, ele não vai me vencer nunca Hum Vai comigo, então Peraí, o Kisamine Eu vou ter que vencer a Meiriringo mesmo? É Sim Sim, né? Eu vou usar contra você A espada da neva explosiva Shibuki Ok, a minha espada Kiba vai acabar com você É, eu sei que a sua espada Kiba tem poderes elétricos Então eu já vou preparando os poderes elétricos aqui 3, 2, 1 Estilo raio Bola de raio Boa Estilo raio Cobra de raio Peraí Era um clone Meu Deus do céu Ela é boa Era um clone de raio Tá Sai, mulher Sai, mulher Calma, calma Tá bom Shibuki Explosão Ó, ó Droga Eu já joguei explosão na água, né Isso não vai aguentar muito não, né Vem cá, então Ai, caramba Na água de novo Você tem certeza? É, bom Acho que eu vou explodir a terra também Sabia Tá bom Vamos lá Ah, você tá rindo de mim? Então beleza Vamos acabar com isso rápido Cadê você? Toma Eu não sei não Mas o estilo raio tá correndo em minhas veias Porque eu vou ser um dos sete espadas Ai Guarda essa espada de tubarão Ô, tubarão homem Tá bom Olha, presta atenção Agora eu quero só uma coisa Eu tenho que enfrentar agora os dois mais fortes, né Zabu Zamomoti Sim, sou eu Iki Samine Se tu tá dizendo, né Vem pra cá, Zabu Zakanaba Quem que enfrenta primeiro, o Kisami? Os Zabuz, né Os Zabuz, né Tá bom, Zabuz Olha o que eu tenho aqui Vamos lá, garotinho Eu vou ser obrigado a vencer você Ou o seu amigo Haku também Ah, hoje sou eu Ah, é? Então beleza Então, peraí Contra você eu vou trocar o estilo Eu vou usar o estilo raio Kirin E também o estilo água Controle de água 3, 2, 1 e controle de água Vamos lá O que é isso? Tá Vem cá, vem cá Você quer me enfrentar com o controle de água? Toma Tá levando dano do controle de água Ó, ó Só tô usando juts de água Contra você só Tá, e vamos acabar logo com isso então Eu vou ganhar de você E você Não vai ser adotado Kirin Ai Droga Você vai ter que melhorar Você deve vencer, cara Ih, matei os tubarões Os peixes estavam aqui Mas não tem problema não Tá Iki, você só foge É, porque eu não posso Lutar de igual pra igual Com um homem Espada Chim da Nevo Ó, peixeira Mas quer saber? Olha aqui na minha mão Tá vendo isso aqui? É, tô vendo É a espada Kubikiribolt A mesma que você tem E eu vou Então vem Vou acabar com você Estilo raio Espadão Ai, droga Ai, ai Tá Droga Eu acho que eu Peraí, eu acho que eu matei você antes, né? Tá bom Ô, Kisami Usa o kutu de água pra me levar pra ir Vai, vamos tacar na água Uhul Estilo água Teletransporte Peraí Não é pra você vir pra cá, não É pra gente falar Eu vim pra cá te buscar primeiro Ah, tá Então me leva aí, tubarão Vai Vai, chegamos Ai, ai Tá bom Caraca, é muito estranho nadar por baixo dos lagos E ser levado por baixo d'água Mas agora, Kisami É a sua hora, né? 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 Cabe a hora, né? Tá bom Contra você eu só posso fazer uma coisa Fusão com a espada Modo Samerroda Né? Ih, ficou feio Ô, mulher Você tá me tirando, né, Ringo? É pra você ver os oideiros Todos ganhados Vai, Kisami Fica na sua Fica na sua aí Você perdeu, né? É verdade Você perdeu Não te perguntei nada, né? Ó, eu só queria dizer uma coisa aqui Os abos já me matou Mas eu matei ele primeiro Então eu ainda tô no teste, né? A vitória é sua, né? Então, beleza Vamos lá 3, 2, 1 E bora! Estilo raio O tubarão vai ficar preso debaixo d'água É como diz aquela música, né? A Samerroda tá na vibe O Zapra tá me atacando aqui, gente Vem cá, Né? Te derrotar Ai, droga Ele é bom mesmo, tá bom Samerroda! Toma, tubarão! Ai, droga Você é forte Você não Tem NT Vem cá, vem Vem cá, vem Tem NT aqui Uh, toma Ai, tô pegando fogo Ai, vou virar sardinha desse jeito Vou te derrotar, Né? Ah, mas não vai de jeito maneira Samerroda, vamos devorar toda a chakra dele Samerroda é minha amiga, Né? Mas eu tenho mais chakra que você Então eu acho que ela gosta mais de mim do que é de você! O que que eu falei? Né? Aí não tem graça Ganhei! Eu tenho as escamas mais cheirosas desse mundo ninja Você me respeita Não é, não É Por que que não? É, e peixe é verdade Peixe é fedido, não dá pra negar Mas agora que eu fui adotar por vocês Eu quero presentes dos meus novos pais Ai, ai É tão bom receber presentes Que que é isso? Você me deu sua Kiba? Vamos lá, Kisami Dá essa soma errada aí pra mim de presente Né? Opa! Prefiro esse manto aqui do que a espada da nevoa, hein? Ó Fiquei com a sua roupinha da Katsuki, Kisami Estiloso, Né? Estiloso, Né? Parabéns, garotinho Tá bom, cara Cadê? O que você vai me ensinar, Zabos? O Morte Demônio da Neva Oculta? Toma isso daqui Pra você ficar com duas Agora vou ter duas Duas Kubikini Boat Aí é pra brincar mesmo Ah, agora sim Bom, galera É isso, mano Foi adotado pelo Sete espadas Cheis da Neva Cara, isso Mano, foi muito legal, cara Foi muito legal mesmo Eles são extremamente fortes E, cara Eu venci todos Bom, eu quase perdi Pro Zabos O Morte, né? Mas eu matei ele primeiro Deu pra ver aí na gravação, né? Mas, bom Break nesse do like Se você ver o break nesse do like E não deixar o like É sete anos de assar Então Né Né Deixa o like Mas é como eu sempre digo, né? Meu bacalhau do céu Você não deixou o like? Deixa o like aí Porque é muito importante Se inscreve E até o próximo vídeo É nóis Tchau Pose de super-herói Falou Fui